E aí pessoal, beleza? Aqui é o Yagami, trazendo pra vocês, God of War 4 no último nível, hein? Bora aí pra mais um gameplay, tentar fazer aí mais uma hora, desse show de gameplay aí, do God of War. Realmente muito difícil, muito complicado, mas perdendo umas aqui e outras ali a gente consegue. Tá, isso ativou alguma coisa, eu acho. Você acha? De novo? Que droga, meu, você não para. Olha que mal. Cadê o outro? Desenho um a ela. Fiquei cego, pronto. Maravilha. Não posso ainda. Marreu. Por que eles não gostam da gente? Não pertencemos a este lugar. Mais um? Ah, tá. Creio que então ia dar um jeito nisso. Espera, elas combinadas desse jeito parecem uma runa, mas não faz sentido. Vamos voltar para o vaso de areia. Vamos voltar para o vaso de areia. Então, o que houve com os marinheiros que beberam água do mar? Pensavam em serenias. Criaturas malignas cantando em ilhas próximas. Eram suas esposas e filhas, chamando-os para casa. Puseram todos em risco, navegando em direção aos Recifes. Ahm, e como ajudaram eles? De Pernambuco? Eles foram jogados no mar. Ah, tá. Ainda bem que não tomei água do mar. Né? Pois é. Pai, os pilares de um anel formam uma runa élfica. O que diz aí? Sem mim ou em mim a morte é garantida. Dentro de você a sua mais pura vida. Né? Só pode ser algo. Ih, o Marquinhos tá ficando doidão de novo. Eram as vozes de novo, mas eram outras, com menos raiva. Estavam pedindo ajuda. Estamos aqui pela luz. Não importa quem são ou o que querem. Você nunca se importa com nada. Você tem algo a dizer? Não. Lugard. O que é isso? Nossa, olha o que a gente achou. Pai? Sim? As vozes que eu ouvi... Foi meio difícil de entender, mas bem lá no fundo eu acho que eu ouvi a mamãe. Isso é impossível. Mas eu sei o que eu ouvi. Atreus, chega. Ele parece diferente. Olha só os chifres. Andra, genitinho. E putando atalho. Isso não deve ser coisa boa. Isso é coisa boa, rapaz. Isso tem cara de coisa boa pra você? Isso não tem cara de ser coisa boa não. Aí, olha aí. Você vai ficar bem. As costas, covardia. As costas, covardia. E aí, olha aí. Cai lá embaixo. Opa. Covair. 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 e chega disso vai e a para pedir todo o poder me lá mirando o cara errado tô com cara de tudo bem moleque tô com cara de tudo bem eu não tô com cara de tudo bem não tô vendo morreu morreu mesmo deixa eu morrer vai já perdi os poderzinho mesmo deixa eu morrer perdi os poderzinho perder os poderzinho já era esse golpe É só picar, moleque. Ah, para. Meu golpe está meio execução. Por que? Ah, isso é errado. Toma, Fianna, toma. Morreu. Morreu, aí sim. É disso que eu estou falando, rapaz. Fique longe daquela chalda. Por que será que estão trancados? Boa coisa não é. Isso aqui. Preparar-se. Preparar para quê? Cadê os caras? Opa. Opa, opa. Espero que tenha valido a pena. Mais um puzzle para pegar o item. Uou, na primeira. É bacaninha, mas o outro aqui, ó. Esse aqui é bem mais forte. Olha o dano que causa. Eu vim aqui só para isso. Pegar os itens. É, está bom, né? Ó, um item ali, ó. Outro ali. Por isso que é bom olhar tudo. Sempre tem alguma coisa perdida. De novo? Agora me irriter com você, xará. Sem apelido, rapaz. Sem apelido. Sem apelido. morreu, revive, revive E aí E aí E aí E aí E aí E aí É mesmo O moleque tem vida infinita aí fica reclamando E essa parte é difícil hein E aí 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 o e aí e aí e aí e aí boas o caramba machado deu para voltar Agora vai Vai ter que ir Foge, meu irmão, foge Preciso de tempo Vista Caramba, me matei para matar os caras Os caras não viram nada Ele tem uma 1 Uma 1 na 1 né Se vai Bom 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 É, vamos lá, sangue cheio, aqui não tem como ir ainda, então vamos lá. Será que aquele corredor lateral leva ao tempo? Vamos descobrir. Aqui era para ter alguma coisa, não? Será que o moço ia ficar aqui? Aqui é um lugar vazio que não tem nada, beleza. Bacaninha isso. Bacaninha. 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 Cabe o problema precisa estarvivendo? Vou arrastar. Não! E aí Essa blusada rapaz Vai no meu filho o que é o que é o que é o que é a espere garoto vamos lá puja garoto puja garoto eu vou soltar do elfo rei então é o cara então morreu não dá pra passar pena que a corda da bruxa não funciona mais isso aqui tá ligado em alguma coisa o negócio é achar aonde ali ó ué não largou não é estranho não é aquele ali não então vamos subir pro objetivo será que a bruxa tá bem não queria que ela morresse ajudando a gente ela sabia o que estava fazendo tá bom e aí tem mais se cortarmos o suficiente a ponte deve reaparecer espere resistência espere resistência e aí e aí e aí Ainda não! Em cima, ataque inimigo! Quando quiser! Não! Cuidado, cuidado! A caminho! Vamos! Vamos! Cuidado! Cuidado em cima de você! Opa! Foge, 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 meu filho, foge, meu filhão! Opa! Foge de novo! Ae, pronto! Agora sim! Vai para a luta! Mais de novo? O cara é chato mesmo! Cuidado em cima de você! São vocês! Cercai! Amei por cima! Pai, você está bem ferido! É mesmo, rapá? Amei! Pequei! Corre! Ah, brincadeira, hein? O bom é que sempre tem a próxima vez! É isso. De novo esse cara, amigo. Isso é xarope, hein, rapaz. Aê! O caramba, morreu com um ataque só. É, que isso, rapaz. Igual uma garfadinha de nada aí no peitoral, ele já tá sofrendo. Que isso, rapaz. Essas moscas agora vão ser eliminadas. Agora sim vai ter que... Aí, mano, perdi de novo a vitalidade. Vai, morre logo, vai. Mas a pedra ali não, morre logo, vai. Não deu tempo não, morre logo. Pô, esses caras são difíceis, mas essas moscas são difíceis demais. Essas mosquinhas aí. Verdei pra umas moscas é complicado. Branco escuro. 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 E aí desse jeito vai chegar longe E aí E aí para meu batido vou lá saber o que é isso rapaz batido eu sei o que é de uma espada agora azul para não sei não já mata aquilo ali ó vai vai corre então de novo pode de novo isso rapaz corre meu irmão corre meu irmão corre 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 aí pega pega e aí a reagem vai corre volta para correr Estou vendo... Aaaaah, mais que eu pedi ajuda. O que você acha? Aaaaah, para! Tem que se acalmar e ir devagar... Com calma. Boa ideia. Temos uma batida. Aaaaah, para! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Morre! Cuidado! Ah, peguei o curativo sem precisar, meu. Você é fraquinho. Olha aí, aquela fraquinho. Ih, rapaz, isso aí é difícil. Ali é. Opa, opa, opa. Esquiva, esquiva, esquiva. Ele tá de brincadeira, né? Tem ninguém atacando. Fica aqui, esconde o pé da rocha aqui, tá nem aí. Vai fazer o que, rapaz? Opa, opa, opa. A rocha é burra, pelo menos isso. Tô falando pra vocês que a rocha é burra. Eu vou levar essa purgada aí, ó. Porcaria de álcool escuro. Ah, merda. Ah, pareço bem, moleque. Tô com card, tô bem? Não tô bem, não. Não espera a sorte. Cuidado! Ah, perc. Ah, perc. Ah. Ah. Tchau. Esse cara é um pé no meu saco mesmo. Pode, 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 pode. Ae! Aqui, irmão. Zero ela. Vai, Zero ela. Inimigo atacando! Agora eu te pego. Toma. Ae! Pegamos todos. Pronto. Bom, ali está. Cuide da retaguarda. Ficou desinteressante. Mas esse aqui é ainda melhor. Cadê? O outro poder lá. O outro poder é melhor esse aqui. Vamos congelar isso. Vamos congelar isso. Temos que dar um jeito de subir. Acho que a luz também faz outras coisas. Talvez isso leve a gente pro alto. É, bora lá. Olha, a porta azul. Conseguimos. Sabe, eu nunca vou me acostumar a andar em luz sólida. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Pra que serve a porta então? Olá! Venha. Vamos encontrar outro jeito. Mais sinos daqueles. Deve ter um baú Nornir por aqui. Tem um baú Nornir por aqui. Tinha que ter outro sino, não? Só tem dois. Só tem dois. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Bom. Depois eu vou voltar aqui. O anão de novo A gente dá uma machadada, rapaz É, o machadinho é bom aumentar a força dele Mas se acontecer, diz pra ele fortalecer mais o aço Está deformando os detalhes Tudo o que precisar Pronto, agora vamos aumentar mais vitalidade Isso aqui aumenta a defesa e a vitalidade Isso aqui, aumenta nada Isso aqui, aumenta nada Calma aí, tem mais coisa Deixa eu ver aqui Acho que eu vendi coisa errada aqui, meu Vou ter comprado isso aqui Vendi coisa errada Ah, reavio o item Fragmento de Antonheim Sei lá o nome disso Deve ser algo parecido com isso Tomadura viking Diminui 16 Diminui 8 É, não vale a pena não Vale a ficar com o que eu tenho mesmo Veja aqui Veja aqui, tem outro Essa é uma feiticeira Ela se chama Groa Parece que tinha visões Por aqui Por aqui Garoto Sim 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 Como chegou antes de nós, anão Disseram que nosso caminho era o único entre reinos Pode ser o único caminho pra vocês Mas anões são cheios de surpresas Isso não é resposta Ah, é bom preservar o mistério As coisas ficam muito banais Quando se acumula todo o conhecimento arcântico Explorar os reinos em busca de recursos exóticos Produzir criações que desafiam a imaginação Pra um novato Já entendi, anão Cala a boca Pronto Tá o tanto de coisa que aumenta Aí sim, ó É melhor E agora Como é que eu faço o esquema do Do sino Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Aqui é um sino E ali é outro sino E aí Beleza E aí 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 Finalmente Eu consegui desmildar esse mistério Bom Parecendo Scooby-Doo, né Peraí, cadê o outro? Aqui Consegui 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 A fúria A fúria No máximo Aí Uhul Aí sim Agora sim Quase Quase Entramos 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 Mas é claro Acho que tem que ser Aqui do alto De novo Ah, vai Deixa eu tentar Aqui do baixo Então Aqui do alto Não tá dando certo De novo De novo De novo Não 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 Eu não tô pronto Desculpa, não dá É mesmo Quebrou a pedra O poder do soco Agora o segredo É aqui Prontinho Prontinho Negócio Olhando pra cima Sempre tem Alguma coisa Alguma coisa Não Prontinho o inimigo cuidado o 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 complicado complicado o 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